Olá, seja bem-vindo ao canal. Chega notícia e infelizmente morre um dos maiores compositores, ator de sucesso em Vozes Consagradas da MPB. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Morreu Carlos Cola, grande compositor, só para ter uma ideia o rei Roberto Carlos. Gravou 44 canções do cantor, compositor e produtor. Outros nomes como Alcione, Chitãozinho e Chororó e Bruno e Marrone gravaram músicas de autoria do artista. Carlos Cola tinha 78 anos. Ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, onde passou por uma cirurgia para tratar dois aneurismas na horta abdominal. Segundo o filho, Carlos Cola Jr., o pai teve uma parada cardiorrespiratória, fruto de uma pneumonia e insuficiência renal. O filho postou em uma rede social lamentando a morte do pai. Você lutou muito e eu vi de perto. Obrigado por me dar a vida. Você foi muito mais que o Carlos Cola que conheceram. Foi nosso pai e nosso ídolo. Te admiro muito e agradeço a Deus por ter tido você aqui. Vai com Deus e descansa. Te amo sempre, afirmou o filho do músico. Daniela Cola, que seguiu os passos do pai e é cantora e compositora, também lamentou a morte do pai. Pai, você sempre foi meu herói, minha inspiração, um exemplo de fortaleza e determinação. O compositor da minha vida, um contador e cantador de histórias. Te amo infinita e eternamente. Que você descanse em paz e que no palco da eternidade Deus te receba com muita luz. Te amo, disse Daniela, em uma rede social. Cola nasceu no dia 5 de agosto de 1944, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, mas passou parte infância e adolescência na cidade de Teresópolis, na região serrana. No fim da década de 60, ele passou a viver no Rio de Janeiro, onde estudou direito. Iniciou a carreira artística nos anos 70, como guitarrista da banda O Grupo. Após um show no Canecão, ele foi apresentado ao cantor e compositor Roberto Carlos. Ele pediu uma música para o rei e, em troca, Roberto pediu uma música também. Assim, Cola e o parceiro Maurício Duboc escreveram duas músicas, A Namorada e Negra, que foram gravadas pelo cantor em 1971 e 1972, respectivamente. Entre as músicas de Cola que fizeram sucesso na voz de Roberto Carlos Está Falando Sério, também composta com Maurício Duboc. Ao todo, 44 canções de Cola foram gravadas pelo cantor. Ele também é autor de outros sucessos, como Dança do Cocô, interpretada por Xuxa. E hoje à noite não tem luar, gravada pelo Grupo Menudo e pela banda Legião Urbana. Ao lado de Marcos Valle, Carlos Cola compôs Bye Bye Tristeza, sucesso na voz de Sandra de Sá. Outro sucesso é Sonho por Sonho, em parceria com Chico Roque, que ganhou o Brasil nas vozes de Leandro e Leonardo. Entre os artistas que gravaram músicas de Carlos Cola estão também Alcione, Chitãozinho e Chororó, Bruno e Marrone, Leonardo, Daniel, Mato Grosso e Matias, Cristian e Ralph, Sandy e Júnior e Rick Wallen.